Tá com suspeita do coronavírus, tá com muita falta de ar, tô aqui no bom sucesso. Ninguém, ó, pra atender, ó, ninguém quer chegar perto porque tá com medo. Tô aqui, ó, desesperada com ele, eu não posso nem chegar muito perto porque aqui no hospital não tem álcool em gel, não tem álcool, não tem nada, nada, olha só, gente, que desespero. Pelo amor de Deus, fico em casa, quem trabalha não pode sair pra rua, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que desespero. E aí, gente, ninguém tá brincando, pelo amor de Deus, ninguém sai de casa. Porque se chegar no hospital é meio empinada, com todo mundo morrer. Ele tá aqui, ó, tá com muita falta de ar, gente. João, tia, calma, pelo amor de Deus, respira, respira devagar. Fica calma, pelo amor de Deus. Amigos, aí, ó, por favor, compartilha. Ele foi trabalhar, olha aí, ó, o povo aí, ó, só quer saber de ganhar dinheiro. Tá aí, ó, que deu. A gente que é pobre, a gente não tem nada não nessa vida não, gente. Tá feio. Em, ó, ó. Em. Em. Em.